Salve, salve família! O vídeo de hoje é sobre os salários dos jogadores do Bahia. Quer saber quanto ganha cada jogador do gigante nordestino? Já deixa logo seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O goleiro Danilo Fernandes, de 34 anos, ele ganha um salário de R$ 75 mil por mês. O goleiro Marcos Felipe, de 26 anos, ele ganha um salário de R$ 100 mil por mês. O goleiro Matheus Claus, de 28 anos, ele ganha um salário de R$ 30 mil por mês. O zagueiro Canu, de 25 anos, ele ganha um salário de R$ 120 mil por mês. O zagueiro Raul Gustavo, de 23 anos, ele ganha um salário de R$ 70 mil por mês. O zagueiro Gabriel Xavier, de 21 anos, ele ganha um salário de R$ 40 mil por mês. O Matheus Bahia, de 23 anos, ele ganha um salário de R$ 60 mil por mês. O lateral Douglas Borel, de 20 anos, ele ganha um salário de R$ 45 mil por mês. O lateral Jonas Chaves, de 20 anos, ele ganha um salário de R$ 110 mil por mês. O lateral Cicinho, de 34 anos, ele ganha um salário de R$ 90 mil por mês. O volante Rezende, de 28 anos, ele ganha um salário de R$ 82 mil por mês. O Nicolas Acevedo, de 23 anos, ele ganha um salário de R$ 200 mil por mês. O meu campista Daniel, de 27 anos, ele ganha um salário de R$ 130 mil por mês. O volante Mequias, de 21 anos, ele ganha um salário de R$ 40 mil por mês. O argentino Lucas Mugni, de 31 anos, ele ganha um salário de R$ 150 mil por mês. O Diego Rosa, de 20 anos, ele ganha um salário de R$ 100 mil por mês. O Caule, de 27 anos, ele ganha um salário de R$ 70 mil por mês. O Patrick Ferron, de 18 anos, ele ganha um salário de R$ 30 mil por mês. O Kaique, de 19 anos, ele ganha um salário de R$ 150 mil por mês. O Ricardo Goulart, de 31 anos, ele ganha um salário de R$ 500 mil por mês. O Iago Felipe, de 27 anos, ele ganha um salário de R$ 250 mil por mês. O Bialzinho, de 21 anos, ele ganha um salário de R$ 150 mil por mês. O centroavante Everaldo, de 31 anos, ele ganha um salário de R$ 120 mil por mês. O Everton, de 20 anos, ele ganha um salário de R$ 90 mil por mês. O Vitor Jacaré, de 23 anos, ele ganha um salário de R$ 75 mil por mês. O Kennedy, de 18 anos, ele ganha um salário de R$ 40 mil por mês. Mas e aí, torcedor? O que achou dos salários dos jogadores do Bahia? Achou justo ou achou algum certo exagero? Comenta aqui embaixo. Comenta também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!